Brasileiros e brasileiros, amigas e amigos, o meu abraço. Hoje vou fazer mais ou menos como fazem aí o pessoal de televisão. Nós recebemos aqui várias perguntas e que eu achei interessante responder. Porque agora é o povo no poder. Devo repetir sempre, a Era dos Imperadores acabou em 1889 com a proclamação da república. E a Era dos Presidentes acabou agora, em 2018, quando a Constituição que eu ajudei a escrever, com o saudoso e insubstituível estadista, Dr. Ulisses Guimarães, professor Severo Gomes, e os demais luminários que escreveram. Inclusive outros juristas que eu lembro, como o professor Manuel de Oliveira Pinto. E tiveram vários. Então agora começa o tempo do povo no poder, que não existe mais o presidente. A estampa do mandatário do povo, poder de representação, que ele poderia se autorrogar, a supremacia sobre o povo que o elegeu. Até um Lula, analfabeto, mentiroso, não preciso dizer mais nada porque está na cadeia. Era o senhor presidente, terninho, gravatinho, e com a frota de cargo. Eu sou presidente, constituinte do Brasil, numa situação em que já passei por cinco atentados. Eu não tenho nenhum carro oficial, não tenho motorista oficial, não tenho nada. Porque se eu precisar de um serviço de segurança, então eu sou inimigo do povo. Eu não vou ter nunca isso aí. É o povo no poder. E o povo no poder não são de pessoas escolhidas por mim. O povo no poder é o povo brasileiro do jeito que ele é. E a Constituição diz, na definição do povo brasileiro, que ninguém pode ser processado senão pela autoridade competente. Não existe no Brasil, juízo tribunal de exceção. E ninguém pode ser considerado culpado sem sentença judicial condenatória transitada em julgado. Não é sentença com decisão de segunda instância, não é transitada em julgado. Enquanto a sentença não for transitada em julgado, a pessoa é considerada inocente. E por isso foi que eu invoquei o Supremo Tribunal Federal na qualidade de magistrado de Estado a libertação do Lula, prevenindo uma indenização monstruosa que será certa contra a União. E que eu não teria como explicar ao povo depois, com 50 anos de advogacia nas costas, autor da Constituição da República e de vários textos de leis que eu escrevi para deputados, para senadores e que eles conseguiram transformar aquilo em diplomas legais. Inclusive para presidentes da República, medidas provisórias e leis especiais. Então eu tenho a mão na massa, muito apelada. E aí eu tenho que prevenir essas situações. Não importa o que o povo, num primeiro momento, pense da minha conduta de magistrado de Estado. Lula está preso porque não teve advogado para defendê-lo. Eu fiz nenhuma medida processual penal. Eu fiz como magistrado de Estado, uma invocação institucional entre poderes. Porque em sede de processo histórico no Furo de Soberania, eu, o Presidente da República, com os ministros do Supremo Tribunal Federal, constituímos, na Constituição, a magistratura de Estado. Por isso, todos os atos interventoriais que eu tenho de promulgar passam pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é o meu limite, ou seja, o limite do povo no exercício direto do poder. E não haveria razão de o povo estar encerrando o tempo dos presidentes, mandatários do povo. Todos, com exceção do Juscelino Kubitschek, todos, bandidos, ladrões, inconfiáveis. Conheço a história de cada um. Todo mundo na inteligência. Conheço cada um em público, dentro desse país, até pelos seus hábitos mais íntimos. Então, apenas fazendo esta introdução para este programinha, e vai ser sempre assim daqui para frente, porque o gabinete da presidência da República vai ser a primeira fonte televisiva do Brasil. Ali, durante o expediente inteiro, a nação vai estar envolvida no espetáculo do poder, no qual os atores principais vão ser eu, o general Mioto, o chefe de estado de defesa e o chefe de estado de segurança. Nós vamos ser o elenco máximo da novela do poder. vamos estar ligado todas as televisões do Brasil durante o expediente inteiro. E não vai ficar nenhum gabinete, não vai ficar nenhum reduto dentro do poder executivo no Brasil inteiro que não esteja ligado no departamento de estado de inteligência. vai ser o departamento mais lotado de pessoal qualificadíssimo dentro do país. já estou organizando essa equipe com os velhos que ainda restam do Serviço Nacional de Informações, grandes profissionais que nós temos na ABIN, excelentes profissionais que nós temos na Polícia Federal e, claro, não se precisa falar dos profissionais de inteligência das Forças Armadas, principalmente da Cinemar, que eu tenho mais convivência desde a época do regime militar. Então, agora vamos para as perguntas. Meu grande amigo Tadeu, meu abração para você, Tadeu. Ele foi a merda que coletou essas perguntas aqui que fizeram para ela. Como vai ficar a assistência social? O socorro para os motoristas que se envolvem em acidentes de trânsito, em trânsito pelas estradas afora do Brasil? Assistência social para os motoristas em especial. Tadeu. E todos os motoristas do Brasil. Agora, nós vamos criar a verdadeira democracia que a Constituição projeta pelo Estado Democrático de Direito. Isto quer dizer a vida civilizada regida por ente ideológico, instituído pela lei, exercido pelo direito e consolidado pela justiça. Isso emerge e converge para a magistratura de Estado. Por isso é que a presidência da República hoje vai ser integrada de quatro cabeças. Porque pela minha experiência, quase um século de vida dedicada às letras jurídicas, às ciências da razão humana, e os outros dizem que eu sou o mais experiente para ficar mais ocupado com a magistratura de Estado. Então, Tadeu, a novidade que eu tenho para você e para todos os caminhoneiros é que nessa nova organização democrática do Brasil, nós vamos começar exatamente pelo edifício econômico. A democracia vai começar por aí. Nós vamos acabar com toda essa estrutura de associações, essas entidades todas aí, que não levaram a nada. Enriqueceram grupos. Hoje nós temos 164 bilionários no Brasil. Bilionários juntando todos eles dá quase um outro Brasil. 164 bilionários contra praticamente 217 milhões de brasileiros sem segurança econômica. Então, os caminhoneiros do Brasil vão ter uma atenção muito especial do poder executivo porque o sistema aviário é o sistema arterial de uma civilização. É por onde escorre a produção, as riquezas do país. Então, eu preciso ter um cuidado muito especial aí. É a área básica de qualquer inteligência econômica desenvolvida. E eu, como economista, engenheiro, inclusive, de expansão econômica, empresarial e finanças, eu não posso desprestigiar a escola. Então, nós vamos, já tem gente aí trabalhando nisso, já em termos mais ou menos de curiosidade, às vezes me apresento, mas eu não tenho tempo ainda de dar orientação segura e para isso nós vamos ter de ter equipes dentro da presidência da república. Mas já me apresentam aí esboços dessa organização. Então, os caminhoneiros vão se organizar em segmento econômico, agregados por uma autarquia federal, que eu já dei a sugestão e dizer a ordem dos caminhoneiros e transportadores do Brasil. Então, isso vai ser sacramentado como uma autarquia, como a Constituição estabelece. Essa autarquia vai ter uma representação direta no gabinete da presidência da república. Como todos os segmentos da economia do Brasil vão estar organizados por autarquias, ou seja, por ordens de campos econômicos, todos com representação no gabinete da presidência da república, porque de agora em diante vão se acabar todos os ismos, comunismo, socialismo, capitalismo, toda essa coiseira que deu alguns resultados para alguns países, como foi o caso dos Estados Unidos, fizeram um imperialismo econômico sobre o mundo inteiro, empobreceram a humanidade e eles ficaram ricos. E agora estão muito mais pobres do que toda a humanidade. Vocês não imaginam a situação que está os Estados Unidos. Eu, por exemplo, é que vou pagar a dívida deles de quase 20 trilhões de dólares. Não tem outra saída para nós a não ser fazer isso. Então, esse sistema, esses ismos todos vão se acabar. agora no Brasil vai ser o cooperativismo do Estado, que é a união de iniciativa privada e governo, campo e cidade, em força econômica. Por isso, tem de ser organizado por ordens de economias mais ou menos assim como se organiza a administração federal da União, dos Estados, dos municípios. Só que a organização do edifício econômico do Brasil não vai ter um segmento sobreposto a outro e nenhum maior que os outros. vão ter aqueles que são essenciais, aqueles que são básicos, aqueles que são indispensáveis, mas não vão ter regalias de qualquer tipo uns sobre os outros. Cada um desses vai ter um sistema de governo próprio para ele, fazendo de todas as autarquias, de todas as ordens de atividades econômicas e empreendimentos econômicos, o denominador comum dos ideais de progresso da nação para a qualidade de vida. Então, aqui, especificamente na sua pergunta, a assistência social dos caminhoneiros não vai ter um serviço privado, não. Ele vai ser coberto pelo sistema financeiro previdenciário do Brasil. Aí vai cobrir todo o sistema de previdência de todas as categorias, de todas as classes do Brasil. É muito cumprido para explicar aí, mas eu asseguro para vocês que quando o caminhoneiro se aposentar, talvez ele fique muito mais rico do que quando estava contribuindo para a previdência. Porque a previdência nossa vai se processar mais ou menos como os títulos de capitalização dos bancos. O governo não vai mais meter a mão na previdência social. Isso é constituindo um sistema financeiro, as contribuições previdenciárias vão render como rendem os bancos para os seus associados, os seus acionistas, os seus investidores. Então, o sistema previdenciário brasileiro vai ser sui gêneros no mundo. Ele não vai precisar de captar recursos no mercado de capitais para repassar um juros sobre juros. Em determinadas situações, o sistema financeiro previdenciário pode trabalhar até sem cobrar juros. Então, eu asseguro principalmente para você, Tadeu, que eu conheço a tua situação e eu prometi para você que vou ver você numa situação bem diferente dentro do que a Constituição da República estabelece. A dignidade humana como dogma da civilização brasileira. Que os trabalhadores do Brasil, não só os caminhoneiros, mas todos indistintamente, não têm de parte do poder público, porque até agora não existiu poder público e sim covis de ladrões, salteadores, bandidos, terroristas. O Éder de Curitiba também, meu amigo. O que será feito com relação aos locais de parada para descanso dos caminhoneiros com a devida estrutura para banho, alimentação, lazer e acomodação para repouso sem a necessidade de ter que abastecer ou pagar para usar os serviços citados. Isto aqui vai integrar o sistema brasileiro de viação. O exército vai ficar com o sistema rodoviário terrestre. no sistema rodoviário terrestre estão incluídos os armazéns de depósito da produção de carregamento para os terminais de exportação que vão ser feitos através de ferrovias estrategicamente construídas e essas ferrovias serão alimentadas pelo transporte rodoviário. Então, o transporte rodoviário não vai sofrer solução de continuidade. Pelo contrário, vai ficar mais forte e vai aumentar mais porque a produção do Brasil vai ser extraordinária. Só na China nós temos 1 bilhão 480 milhões de boquinhos para alimentar no mínimo uma vez por dia. Então, isto que você pergunta já deveria ter sido feito há muito tempo porque só a Sida que é um roubo os políticos embutir no diesel os combustíveis e os demais assaltos que estão embutidos nos preços públicos eles já poderiam ter feito isto. As estações de descanso dos estradeiros. não coisinhas assim para ficarem lá como cachorro que muitas vezes eu vejo isso pelas estradas. Não. Em toda parte o brasileiro vai ler pela qualidade o artigo primeiro inciso terceiro da Constituição dignidade da pessoa humana e os caminhoneiros como transportadores da riqueza nacional são merecedores de um grau distinto na dignidade da pessoa humana. Só o fato de viverem praticamente ausentes de suas famílias já tem de contar quanto a seu respeito. Isto tudo está sendo levado em conta para o novo sistema aviário do Brasil que vai ser cuidado pelas forças armadas ou seja pela pelo exército. Nosso exército vai estar vai estar misturado com a nação nessa tarefa. o sistema fluvial de transporte estará com a marinha e nesse sistema fluvial de transporte ele será também um recebedor de cargas rodoviárias e é claro que terá também essa estrutura de atendimento da dignidade humana dos motoristas. Como o transporte aeroviário vai ficar a cargo da aeronáutica e também vai estar ligado com os caminhoneiros e vai ter a mesma estrutura. Então é um Brasil novo que está vindo aí e não é ter diversação não é utopia não é conversa de político eu não sou político eu sou um remanescente dos tecnocratas da revolução de 64 que éramos execrados pelos políticos até pela arena que vivia a sombra do regime militar de um favor da gente menos o doutor Ulisses da Silveira Guimarães que me apelidou de cordão umbilical porque eu era o único tecnocrata sob o comando do general Golberido Potessil meu querido e saudoso mestre que era MDB porque tinha sido criador do MDB até hoje sou porque não vi nada mais adiantado do que o programa do MDB que nós criamos com alguns professores de ciência política de Harvard entre eles posso citar o professor Mangabeira Junger e outra pergunta que é do Luiz meu abração Luiz eu sei que você teve de vender o caminhão para pagar dívida mas não é só você assim 43% da força empresarial e de trabalho da nação estão pior do que você não tem cobertura econômica de sobrevivência uma grande parte já passando fome eles acham que eu não tenho uma alma humana porque a minha alma é de ferro porque não passa um dia que eu não recebo um telefonema de alguém desesperado chorando do outro lado da linha e eu posso imaginá-lo na frente dos seus filhos da sua esposa ou de si próprio porque todo homem quando é obrigado a se queixar para alguém ele já morreu tudo isso desfecha sobre mim e eu tenho de me suportar então eu estou adiantando agora para que vocês entendam quando eu for mancheto no mundo me chamando de déspota de desalmado de desumano porque os terroristas que estão aqui nós já estamos acabando com eles mas os que estão lá fora estão fora da nossa jurisdição e eles são muito astutos e muitos hábeis inventar manchetes vocês mesmo veem os terroristas que estão aqui e que dominam a mídia e todos os sistemas de comunicação do Brasil aninhados no erário público muitas histórias vocês ouvirão das próprias vítimas que ainda permanecem que ainda permanecem vivos porque mais de 11 milhões já pereceram e 94 pessoas por dia são eliminadas só nos corredores de extermínio do SUS e aqui também envolvendo os caminhoneiros 53 mil 53 mil pessoas são eliminadas por ano nos corredores de extermínio em que virou o sistema viário brasileiro com outras 135 mil aleijadas e feridas por ano dentro desse mesmo sistema então a tua pergunta é o que o senhor acha de obrigar os concessionários obrigar os concessionários a oferecer um espaço adequado para acomodação dos caminhoneiros considerando o fato de que o valor pago de pedágio pelos caminhoneiros é extremamente elevado e consome boa parte do valor do frete bem não vai mais existir pedágios no Brasil isso aí é tudo quadrilhas de políticos fundidos com as oligarquias do poder as oligarquias do poder são aqueles que se diz empresários e que vivem alinhados nos cofres públicos então não se despega nunca e o que sobrou dentro do Brasil agora a massa de um terço do tamanho econômico do Brasil em 2003 três são apenas as oligarquias do poder porque a Valmar a grande empresa americana já anunciou que vai deixar 55 mil trabalhadores brasileiros desempregados porque está saindo daqui todas as grandes empresas já fizeram isso então está sobrando aqui as oligarquias do poder começando com as montadoras de veículos esses são os piores porque durante o governo Lula eu acredito que até agora continua eles pagavam comissão para o PT para o Lula manter financiamentos para a compra de veículos e por isso elas não quebraram na quebra do sistema financeiro internacional Lula emitia Real Frio porque o Real nosso não tem laço de conversão ele é emitido pelos ativos líquidos que eles produzem com contabilidade fria no balanço de pagamentos eles produzem os ativos líquidos ali entre várias outras coisas eles contabilizam dívida externa renegociada como crédito contabilizam faturas de exportações inexistentes que eles arrumam com as empresas terroristas que subsistem também dentro da economia do Brasil como essas aí que estão envolvidos na Lava Jata então essas empresas que assaltam o povo nas estradas vão se acabar e o que elas arrecadaram durante o tempo que estão nesses assaltos vai vai ser descontado só o que eles tenham pago em salários e o que eles tenham porventura investido em alguma obra de utilidade nas estradas porque os levantamentos que eu tenho não investiram nada se tivessem investido alguma coisa as nossas estradas hoje estariam igual como elas foram projetadas na época em que o regime militar projetou nosso sistema viário cada estrada construída ela tinha 15% de faixa de acostamento e 17% de espaço de leito de rolagem entre os veículos por isso é que os acidentes de trânsito aconteciam mas eram raros e naquele tempo esses acidentes de trânsito aconteciam justamente por imperícia negligência e intrudência porque o espaço de rolagem permitia o fluxo de veículo e aí havia uma briga das montadoras com o Delfineto porque o Delfineto recebendo a instrução dos governos militares ele só liberava as cotas de montagem de veículo de acordo com o leito viário que o país oferecesse isso se acabou hoje os acidentes de trânsito é pelo acúmulo de veículo nas rodovias nas ruas não há espaço para a massa de rodagem nas vias públicas então esse dinheiro que foi arrecadado aí de algum modo ele vai voltar para os cofres públicos para nós dar todas essas melhorias que os motoristas nos perguntam aqui mas já são todos do nosso conhecimento que nós já temos levantado o Brasil inteiro de canto a canto conhecendo toda a problemática do sistema rodoviário aeroviário e fluvial do Brasil então esta sua pergunta aqui para o momento aí para o Bolsonaro e o Haddad se eu já não tivesse decretado hoje a prisão deles está aqui lá do Supremo Tribunal Federal que é por onde passam os decretos da presidência constituinte da República está aqui e nesta mesma data já foi entregue para a Polícia Federal cumprir com o prazo de 10 dias para eles darem cumprimento ao decreto então se votarem vão fazer papel de bobo porque já estão com o decreto de prisão expedido mas cabia para eles só que vocês tem lembrança de algum dia algum deus ter falado em estrada ter falado em caminhoneiro desde quando um bandido comunista terrorista apátrida genocida ladrão do país se preocupa com o seu semelhano pergunten para eles quais são as leis básicas de deus na doutrina cristã que produziu a civilização brasileira com o suor do rosto terás o pão amarás o próximo como a ti mesmo e sejas cultivador da terra algum dia durante 26 anos de Bolsonaro fazendo uma fortuna que fez nos cofres públicos alguém ouviu pronunciar essa frase não mas estão aí nas redes o desafio que ele fez a deus nem deus me tira esta vitória não foi preciso deus eu tirei daqui o decreto de prisão dele não me interessa com que título ele seja preso não foi preciso nem deus apesar de que na intervenção que eu patrocino e na qual hoje sou o magistrado de estado do Brasil Deus está no comando aqui desafiado está aqui a resposta as forças armadas estão atrás porque são elas que vão cumprir isso aqui com a polícia federal e o povo está na retaguarda fazendo essas perguntas belíssimas aqui que eu considero investimentos na presidência da república para mim corresponder a confiança do povo em mim como seu primeiro pelo e aqui a pergunta final o que o senhor vai fazer a respeito de quem precisa vender o caminhão porque não tem mais como se sustentar o valor de frete tabela de frete que deveria ser par não é cumprido eu sei disso fui eu que convoquei que ele chamava de greve dos caminhoneiros quando nós paralisamos o Brasil e eu fiquei meio chateado com os caminhoneiros porque quando eu estava organizando o baque final que os caminhoneiros iam ser os heróis da pátria eles se demandaram tudo iludidos iludidos por uns bandidos que eu vou botar a mão neles eu sei onde eles estão até se candidataram aí a políticos vou botar a mão deles tenho certeza disso e vão amadriçoar o dia em que nasceram porque eles vão ter de dar muitas explicações para os caminhoneiros eu fiquei chateado agora como homem público a gente se chateia para ficar melhor e hoje eu estou melhor do que estava naqueles dias em que com os meus grandes amigos líderes caminhoneiros nós fizemos aquele bloqueio econômico no Brasil e nós íamos tirar toda a bandidagem do poder com a nossa força de transporte não deu certo naqueles dias fomos traídos como todos os caminhoneiros foram mas os bandidos vão prestar conta agora não tem dúvida então respondeu pergunta aqui não é só os caminhoneiros que empobreceram que tiveram de vender o caminhão para poder sobreviver são todos os empresários brasileiros que faliram a constituição estabelece que a união é obrigada a indenizar as pessoas para quais elas caseam prejuízo e aqui foi o país que faliu pela bandidagem no poder e a nação não tem culpa disso porque como dizia o meu velho pai o bandido não traz a marca na testa eles veem um discurso que não é nem da cabeça deles cada um deles tem uma equipe de marqueteiro queriam fazer isso comigo agora e eu respondi na lata se eu tivesse necessidade de gente para me pintar a cara pintar o meu cabelo dizer de que jeito que eu devo aparecer no retrato eu estaria plantando batata e criando galinha em algum lugar aí porque não seria a dívida de ser o magistrado supremo do meu país porque de tanto lidar com juízes analfabetos medíocres competentes até no supremo tribunal federal eu garrei alergia de homens empetecados sou alérgico a isso evidente que também tenho minhas quedas pela boniteza e aí como eu disse que todo o ditador adora fardo é evidente que daqui uns dias eu vou usar as fardas do exército da marinha da aeronáutica porque eu sou comandante supremo e autoridade suprema deles então não vou cometer nenhum ilícito em metrajar assim porque eu tenho certeza que eu vou honrar a farda porque a farda ela representa a pátria nos seus símbolos valores história e tradições isso representa a personalidade do soldado ministro de deus vingador contra os maus eu não sou um vingador eu sou comandante supremo e autoridade supremo das forças armadas no meu grau de magistrado de estado isto quer dizer impessoalidade absoluta conhecimento pleno de causa autoridade de cátedras e domínio da vida civilizada e para os serviços de campo então eu tenho as forças armadas com tropas que me orgulham porque orgulham uma nação então aqui respondendo a sua pergunta nós vamos levantar todos os caminhoneiros que tiveram de fazer como alguns dos meus amigos fizeram entregar o caminhão pela dívida e ainda ficar com o restante que não podem pagar então nós estamos criando no tesouro nacional um fundo de indenização não só dos caminhoneiros mas de todos os empresários brasileiros desde o micro até o macro que faliram pela falência do país eles vão ser indenizados tão somente tem de apresentar ao tesouro nacional o valor dos seus empreendimentos que se acabaram aqueles que não tiveram mais condição de fazer isso a procuradoria geral da república e a defensoria pública da advogacia geral da união estarão dando orientação e assistindo esses empresários que precisem fazer provas perante o tesouro nacional através de justificações judiciais ninguém vai ficar em prejuízo todos vão ser recuperados só que tem um o dinheiro dessas recuperações eles terão de mostrar ao tesouro nacional que são imediatamente investidos na recuperação empresarial do país como os caminhoneiros os motoristas que perderam seus caminhões também vão ter desse fundo o amparo para comprarem seus caminhões novos de acordo com a frota que o Brasil vai precisar o Brasil vai precisar aumentar a sua frota de transporte rodoviário então dentro disso no próprio tesouro nacional eles vão receber orientação aí o tipo de caminhão que devem comprar e tudo e a planificação não vai ser mais de banqueiro visando lucro num país quebrado os nossos bancos aqui exibem lucros de bilhões e bilhões de reais como num país quebrado alguém lidando com dinheiro pode ter lucro a lógica da coisa é que fosse a falência também então isso vai se acabar são ladrões as oligarquias do poder compostas de ladrões com os políticos isso vai se acabar no Brasil até porque não vão aguentar o sistema previdenciário financeiro do Brasil e aí se o caminhoneiro que fez esta pergunta não botou nome estiver desanimado se anime no momento agora eu não posso correr mas estamos trabalhando para isso e dentro de pouquinho o tempo você vai poder comprar outro caminhão novo novinho e em condições de que você vai poder pagar suas prestações e sobrar o dinheiro para você sustentar sua família dentro do dogma da dignidade humana que vai abranger todos os brasileiros sem distinção como está no artigo terceiro nos incisos primeiro a quarto da constituição que eu escrevi e tenho de acreditar que escrevi a verdade então eram essas as perguntas que estavam feitas eu me alonguei deu aqui 48 minutos mas na época que eu estudava as aulas eram entre 46 e 50 minutos porque dizia a ciência que era o tempo que a gente estava com a mente receptiva para absorver conhecimentos então Deus nos abençoe e nos guarde a todos muito obrigado três é e acto o que eu e ah e Tchau.